Desperdado ou doco, cadê o meu amor? Pra me dar o primeiro beijo do dia Na hora do café, cadê minha mulher? E os meus desejos, Evelyn Eu tentei trabalhar, mas tá difícil Concentrar fim de tarde é pior Ao se for do sol Ela me esperava com sorriso estampado na cara Hoje o dia tá passando A saudade apertando, é o sozinho aqui em casa Ao se as paredes não vão ser A cidade cê não contasse Todas as noites de amor Ao se essa cama não lembrasse Ao se esse espelho mostrasse Você é aqui Eu consegui dormir Nascer 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 Quantas as noites Brasília, Brasília, Brasília Com você Nascer essa cama não lembrasse Nascer esse espelho mostrasse Você é aqui Eu consegui dormir Espeitando Tocou Cadê o meu amor? Pra me dar o primeiro beijo do dia Na hora do café, cadê minha mulher? E os meus desejos de cor Sabia Eu tento trabalhar Mas tá difícil Concentrar E de tarde é pior Ao se pôr do sol Ela me esperava Com sorriso estampado na cara Hoje o dia tá passando A saudade apertando, é o sozinho Todas as noites As vezes as paredes não falassem As se o travesseiro não falasse Todas as noites de amor As se essa cama não lembrasse As vezes o espelho mostrasse Você é aqui Eu sou um sol, meu amor As vezes as paredes não falassem As se o travesseiro não falassem Todas as noites de amor Que eu vivi com você Nasce essa cama não lembrasse Nasce esse espelho mostrasse Você é aqui Você vai machucar Fica normal Você vai machucar As se o travesseiro não falassem Mas a gente vai machucar Você vai machucar